Olá, boa noite! Dia 3 de maio de 2016. São exatamente 10 horas da noite, acabei de chegar da faculdade. E mais um vídeo. Estou fazendo esse vídeo aqui com o intuito de... Aprendendo com meus erros. Eu fico impressionado com como a vida a cada dia, a cada momento, a cada situação nos ensina as coisas. Várias e várias coisas. Bem, eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, autêntica, extrovertida, essas coisas todas assim. Os adjetivos que vocês quiserem utilizar em relação a isso que eu acabei de falar. Muito brincalhão, sempre aquela coisa toda. Talvez por genética, coisa de família, vem de avô, vem de mãe, essa coisa toda. E também vem junto, colado com isso, também vem a criação da igreja. Aquela coisa de sempre criar, sempre ser aberto, sempre fazer as coisas pelos outros. Aquela coisa de amor, né? Aquela coisa bonitinha que nos ensina a ser, né? É um modo de ensinar o seu filho a ser. Só que aqui vai o meu primeiro conselho. Não faça isso com o seu filho, não faça isso com a sua ovelha. Porque as pessoas têm que aprender a se comportar em determinados lugares, porque a vida é um teatro. Cada local você tem que botar, infelizmente, você não pode ter essa mentirosa liberdade de expressão que falam que nós temos. É mentira, e você sabe muito bem disso. Cada local você tem que ter uma máscara. Você não pode ser autêntico. Você não pode ser verdadeiro. Você não pode ser quem você é de verdade. Ok? Você pode ser algum determinado local, mas tipo assim, na faculdade você é uma coisa, na igreja você é uma coisa, e por aí vai. Ok. Estou na faculdade, brincalhão, como sempre. Eu sou a pessoa... Eu nunca soube colocar essa diferença de locais na minha vida. E eu estou aprendendo a colocar, graças a Deus, que tem colocado situações na minha vida que têm me feito mudar. Espero que para melhor. Ok. Brincalhão, aquela coisa toda. Mas hoje foi um dia especial. Por quê, Rafael? Hoje eu aprendi com um erro. Hoje eu aprendi e faço algo que está acontecendo comigo. Levei-lhe um tapa na cara de uma garota de 22 anos de idade. Ai, que tapa gostoso. Eita maravilha. Se pergunte aí. Pergunte-se. Já se levou um tapa na cara? Já? Quem já? Como você se sente quando leva um tapa na cara? Não sobe aquela... Aquela coisa? Mas aí você pensa. Eu não posso revidar. Até poderia por legítima defesa. Calma. Mas você repensa. Não posso manter minhas mãos atrás. Certo? Porque tem a Maria da Penha. Que pela interpretação diz o seguinte. Você, o homem tem que apanhar sem reclamar. Essa é a interpretação mais linda que eu já ouvi na minha vida. A lei Maria da Penha serve para isso. O homem apanha sem falar nada. E foi isso que aconteceu hoje. Uma garota que dá liberdade de qualquer jeito. Até porque uma pessoa que pega uma garrafa e brinca de fazer sexo oral na garrafa com um coleguinha de faculdade. Faz assim, ó. Isso é uma grande liberdade. E hoje nenhuma brincadeira. Eu não sei qual o motivo que levou ela a esse surto louco que aconteceu. Talvez porque ela é criança ainda. Talvez pela idade. Não sei. Ou talvez pela criação que ela teve. Eu não sei qual o motivo. Durante a brincadeira, reconheço. Sou chato? Sou. Ok. Reconheço de coração. Eu sei que eu sou chato. Ela falou. Para. Só que o para dela foi. Um para rindo e depois um para gru. Um para... Tipo um... De 0 a 80, né? Ela fala. Para rindo. E depois um para sério. Para rindo. E tipo. Eu não soube distorcer qual era o para dela. Até porque a liberdade que nós sempre tivemos durante a faculdade foi sempre assim, ó. Como eu já mostrei, um sexo oral feito na garrafa. Parecia a Madonna no seu documentário na cama com a Madonna. Então quem faz uma brincadeira dessa é uma grande liberdade. Mas... Calma. Ok. Vamos ver qual a origem do erro. Por que eu levei um tapa na cara hoje. E aqui vai meus conselhos para vocês caros ouvintes. E vocês caras pessoas, caras pessoas lindas que estarão observando esse meu vídeo. Podem me julgar à vontade. O meu intuito aqui não é me defender. Não é assim botar minha cara para... Oh, eu sou o coitadinho Rafael Pai. Não, não é isso não. Não é isso não. Eu quero que você novamente, assim como o outro vídeo, aprenda com meus erros. No final da discussão, né. É óbvio que eu não retrocedi o tapa na cara. Isso é ridículo. Seria ridículo da minha parte fazer isso. Né. Mas foi o que eu falei perante, na hora da discussão. Da discussão. Né. A base do erro foi quem? Foi minha. A culpa foi minha. Por que foi minha? Não, Rafael. Você levou um tapa na cara. Cara. Mas é o que eu já falei uma vez com a minha mãe. Minha mãe não gosta que eu faça vídeos e jogo na internet pela minha imagem. Mas foi o que eu falei. Mãe. É o seguinte. Eu poderia fazer vídeos, dançar Madonna, fazer o que eu quisesse, mas colocar a minha barreira. Colocar o meu limite. Mas não. Eu sempre, eu nunca coloquei essa barreira. Tipo assim. A partir do momento que eu vejo que eu visse uma pessoa levantando acusações ou fazendo, falando coisas calurianas, falando mal de mim, eu poria um limite. Opa. E o que funciona? Eu danço porque eu gosto, porque eu faço mal, blá, blá, blá. Mas eu nunca coloquei. Nunca coloquei o limite. Eu sempre fui aberto. É aquela coisa. Use e abuse, Rafael Pai. Eu sempre liberei tudo. Pode me usar de qualquer jeito. Pode falar de qualquer jeito. Porque eu sempre estarei rindo feliz. Porque a graça de Deus me permite isso. Porque eu sou uma pessoa feliz, maravilhosa. Só que nem isso que acontece. As pessoas aproveitam que você é aberto pra te encaixar. E encaixam bonito. E encaixam com areia e sem escrúpulos algum, meu querido. Então aqui vai meu primeiro conselho pra você, meu querido. Não abra as pernas. Cuidado com o que você faz com a sua vida. Não deixe as pessoas entrarem em seu território e te abusarem loucamente como se você... E você cagando pra sua vida. Não faça isso. Porque as pessoas são máis. As pessoas são cruéis. As pessoas usam e abusam literalmente do seu psicológico, da sua cabeça, da sua mão. Toda a parte do seu corpo possível. Se puder te comer, ela te come. Então fica aqui meu primeiro conselho. Vem aqui o segundo conselho de novo, meu querido. Crianças. Não brinque com crianças. Não tô falando crianças de idade, não. Crianças de mental. Ok? Não brinque assim. Se a pessoa é pokémon, se a pessoa é que é ansona, entendeu? Ou se a pessoa é uma pessoa que muda de novo o tempo todo. Cara, afaste-se da pessoa. Porque ela sabe que uma hora vai dar um curto circuito e ela pode dar um tapa na cara. Mas... Agora fica a minha dica pra pessoa. Pra essas pessoas razoavelmente com doenças psicossomáticas. Fica que é a minha dica. Fica a minha dica de coração. Hoje, hoje, você deu a tapa na cara de Rafael Paiva, uma pessoa pacífica, que busca ser pacífico, que busca o bem comum das pessoas, busca aquela coisa toda, aquela coisa bonitinha de um cidadão bonzinho. Ok. Entre aspas. Mas cuidado que uma hora você vai pegar o homem certo e vai dar um tapa na tua cara. Cuidado, porque você pode fazer isso com a pessoa totalmente errada. A pessoa pode ter uma faca na mochila, pode ter uma arma. A pessoa pode revidar com o tapa na cara e não vai acontecer nada com ele, porque você começou a dar o tapa na cara da pessoa. Hoje, você bate na cara da pessoa, mas amanhã você receberá a sua réplica. Tenha certeza disso. O homem certo, ou a mulher certa, ou a pessoa certa vai chegar e vai dar aquele tapa na tua cara, tapa na cara de qualquer jeito que eu tô falando, de qualquer circunstância. Por que você não soube se controlar e se posicionar perante o contexto em que você viveu? Então, fica a minha dica aqui. Não tô aqui fazendo esse vídeo pra mostrar que eu sou coitadinho, novamente tô falando isso. Estou mostrando meus erros. Meus erros, foi. Meu erro é grave. Meus erros são graves. Eu me abri, deixei usarem, abusarem. Caguei, porque os outros iam falar de mim. Então, aqui é o meu primeiro erro. E segundo, a grande liberdade que eu dei gerou a chatice. Eu fui chato em certa brincadeira? Sim, eu fui. Merecia levar o tapa na cara? Não. Isso foi sem noção total. Parecia a novela mexicana da Thalia protagonizando. Então, minhas dicas, meus conselhos a quem é assim como eu, aberto para o mundo. E fica a minha dica para quem gosta de dar uns tapas na cara de vez em quando algumas pessoas por aí. Cuidado com a pessoa que você dá um tapa na cara. Porque uma hora vai aparecer a pessoa certa que vai te dar aquele bufetão mesmo na tua cara e vai aprender. Opa! Hoje foi minha vez de apanhar. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Se Deus permitir eu estar aqui falando novamente com vocês. Falei. Deus os abençoe. Aquele beijo gostoso. E bom resto de semana para vocês todos. Tchau.